rapaz do céu olha só faz mais de 30 dias que não chove aqui na região e nos últimos 60 dias tivemos só 60 milímetros de chuva e faz mais de 30 dias que deu essa última chuva né e olha só houve lá um um incêndio lá pessoal olha só o perigo em e o vento tá vindo para cá o nosso lado e as pastagens todas secas né meu Deus do céu ficar de olho aí né pessoal vamos ver se vamos combater esse incêndio lá não sei o que que é que tá acontecendo é muito perigo nessa época do ano fogo Deus o livro podem pensar Pois é pessoal tô aqui na expectativa o pessoal tá lá tentando controlar o incêndio tem bastante gente lá e liguei nos bombeiros aqui mas ninguém atendeu então provavelmente alguém já ligou antes e os bombeiros estão ali né acredito eu e acabou a energia aqui e agora é agora é quatro e meia da tarde acabou a energia as duas horas da tarde justamente quando teve início esse fogo então a gente não sabe se é é um fio de alta tensão que quebrou e caiu na vegetação seca não sei o que 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 é né ou se é um incêndio criminoso ninguém sabe mas tem um pessoal lá tentando controlar tem hora que parece que controlou né aí dali a pouco começa de novo lá uma fumação preto começa estralar e aí aí dali a pouco dá uma amenizada de novo mas é eu tô muito preocupado porque o vento tá vindo para cá essa frente aqui é um canavial um canavial meio novo né e no fundo aqui é um córrego que passa aqui e tem a mata ciliar né a vegetação seca aí o pessoal falou que o fogo já já tá subindo o rio o o vento tá trazendo fogo para cá até já me ligaram falar Sidney você tá na fazenda tô ó rapaz o fogo tá indo para aí você tem os lotes de vaca aí no fundo da fazenda cuidado então eu tô aqui né e já riei o cavalo o cavalo ficou pronto tô aguardando aqui para ver o que que acontece qualquer coisa eu pego o trator e pego a grade aradora e vou fazer esse fundo aí mas por enquanto eu tô aguardando aqui para ver que parece que tem hora que controla dali a pouco começa de novo fogo lá ó e parece que tá começando de novo bom então ali no rio ali tem uma fumacinha não sei se vocês conseguem ver aí e ali tava uma fumação preto né mas já acho que conseguir apagar não sei tem uma fumacinha leve lá agora e aqui a gente não sabe tá meio longe né pessoal daqui lá é longe para eu ir lá vixe eu tenho que eu tenho que andar aqui quatro quilômetros aqui para frente e andar mais quatro quilômetros para lá e depois retornar então dá uns 12 quilômetros daqui até lá a volta né indo reto aqui vai dar uns uns dois mil quinhentos três três mil metros daqui lá ó só que para eu ir lá tem que dar essa voltona então eu tô aguardando aqui para ver o que que acontece né eu já informei o patrão ele tá sabendo da situação e eu tô vendo aqui tô e ver que 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 acontece lá para ver qual é a atitude que eu tomo aqui né eu já organizei aí algumas coisas se eu tiver que tirar essas vacas daqui eu já vou levar para outros passos para frente aí é bom mas vamos ver um aguardar aí para ver pleno domingão eu não sei o que que aconteceu é mas é assim mesmo né pessoal se é um se foi um descuido né então eu tenho que tomar muito cuidado nessa época do ano com fogo vegetação tudo seca essa seca aí tem que tomar muito cuidado que é muito perigoso né e se é um incêndio criminoso tem que prender um cara desse né porque onde se viu e e se é um uma queda de fio de alta tensão aí fazer o que né pessoal então cabe aí a polícia aí investigar para saber o que que aconteceu e aí rapaz é nada tomo sem energia aqui aí sem internet e o sinal de celular aqui é péssimo é muito ruim então a gente fica aqui meio que isolado né e a guarda aí tamo no visual aí só para ver aí hoje parece que já deu uma aminizada ó e a fumacinha ali no rio parece que tá aumentando e o meu medo é esse fogo do rio lá o que o vento tá trazendo meu medo é aqui ó e se Deus quiser não vai vir não toma aí pessoal cuidando aí para ver o que que vai acontecer e olha só pessoal o fogo parece que aumentou de novo lá mais um pouco e me ligaram agora de lá do incêndio bombeiro tá lá só que o fogo tá tem bombeiro o pessoal da usina ali ó tá lá também tem um monte de gente lá tentando controlar o fogo né e eu tô aqui tô aqui qualquer coisa aqui ó e eu tiro as vacas daqui de baixo passo a grade ali para ver se né é mas rapaz vai só e pegou a cana é nova rapaz e pegou fogo na cana e o vento vem trazendo para cá imagina se fosse uma cana velha já na época de cortar então né Deus me livre eu tô aqui vamos ver eu fiquei mais tranquilo agora porque eu tentei ligar nos bombeiros não consegui mais e o rapaz já me avisou que os bombeiros estão ali e se Deus quiser vão vão controlar esse incêndio aí e vamos ver pessoal depois eu volto aí para ver o andamento da situação para mostrar para vocês aí e olha lá o fumação preto no meio lá e tem hora que dá uma amenizada dali a pouco em preteja tudo lá de novo e o barulhão lá das labaredas e o vento né faz o vento e o vento o vento empurra o fogo né e o barulho de trator e caminhão lá ó pena que o meu drone tá tudo descarregado as baterias rapaz não ia levar o drone lá lá perto viu para mostrar e aí ia lá e estamos sem energia rapaz e o drone eu nunca deixo ele com as baterias carregada porque não pode né e para preservar aí o a vida útil da da do equipamento da bateria a gente nunca deixa a bateria carregada a gente carrega quando vai usar E aí E aí E aí E aí E aí e meu Deus do céu aí ó o barulhão e olha só pessoal vim aqui numa parte mais alta da fazenda para ver e o fogo já tá bem próximo já da divisa nossa E aí E aí E aí tem muito barulho de caminhão trator E aí E aí e não sei né se vão conseguir e parar esse fogo e o fogo chegar ali naqueles eucalipto ali e aí acabou aí no meio do mato é mais difícil ainda para controlar né e não caminhão lá no meio da cana ali ó Deve estar indo buscar água Vamos ver A fumaça agora está meia branca Não sei Vou aguardar um pouco aqui na porteira Aí qualquer coisa é só eu chamar Os garrotes Aí eles me acompanham Olha lá o caminhão Aquele pontinho branco lá é o caminhão Vou aguardar um pouco aqui para ver Olha só pessoal, vai indo um caminhão lá E já vem vindo outro lá Vai ver que acabou a água Agora até eles irem lá Encher esse tanque e voltar E o fogo começa de novo E a cana aqui não está muito pequena não Rapaz, olha A cana já está com Mais de uns 3 metros de altura já Deixa eu tirar esses boi daqui logo Aêêêêêêêa Aêêêêêêêêê lugar vou fechar aqui olha só pessoal conseguiram aparentemente conseguiram apagar o fogo aqui no canavial né mas tem um foco olhando aqui deve ser lá na mata ciliar lá no riozinho é lá que é o meu medo né lá fica mais difícil de apagar e e por lá o fogo vem até aqui ó até aqui na fazenda agora ficou mais fácil tirei esse lote de garrotinho desse pasto agora ficou mais fácil não mas tem fogo ali ó ainda na cana eu vi agora no meio desses eucaliptos aí ó para o lado de lá é a cana canavial ela fogo lá lá o fogo deixa eu parar um pouquinho aqui para mostrar e aí Obrigado. Rapaz, o pau tá quebrando lá ali ainda. Vixe, vai passar pro lado de cá, bicho. Eita, uma pena que o meu drone tá sem carga. Ah, e o fogo já tá chegando no eucalipto ali, ó. Tá pertinho. Menos de 20 metros chega no eucalipto. E os trator parece que tá lá pra cima. Ou tá vindo, né? Vai ver que o trator tá vindo. Ouvi buzina ali, ó. Não sei se é trator, é caminhão que vem vindo lá, ó. Pelo barulho é trator. Ah, meu Deus, tomara que eles consigam cercar esse fogo aí, rapaz. Meter a gradona ali, ó. Cercar. Nossa, cara, olha lá. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Qualquer coisa eu vou dar um zoom na edição pra vocês verem. Bem-vindo a alguma coisa lá, ó. Esses eucalipto não deixam a gente ver. Acho que é trator que tá gradeando, ó. Rapaz, e pensa nos trator criado, hein. Pena que não vai dar pra vocês verem aí. A usina tá... Tá empenhando aí em combater esse incêndio aí, pessoal. Aí, eles tão passando a grade meio longe, né. Pra tentar cercar. Olha lá a vareda, lá. Daqui a pouco vai aparecer o trator, lá. Quer ver, ó. Tem uma falha no eucalipto ali, que vai dar pra gente ver. Quer ver? Olha lá o trator passando, ó. Olha lá. Eita. Olha lá. Tá metendo a grade na cana, lá. Uma pessoa a pé. Olha lá. Tem vindo outro trator lá em cima. Acho que eles vão conseguir cercar esse fogo. Rapaz do céu, que perigo. Numa época densa. Tem um camarada a pé lá, sinalizando. Rapaz, tem um monte de trator ali, hein. Tinha um foco lá no rio, já cessou. Graças a Deus. Judiação, né, rapaz? Entrar com a grade pesada dessa aí no canavial. Destruir a plantação. Dá dó, né. Mas, obrigado a fazer isso, né. Eu vejo o vídeo aí do pessoal lá, que pega fogo na roça de milho. O milho na hora de colher, pega fogo. E o pessoal entra com os trator também lá, revirando tudo, né. É o jeito, né, pessoal. Ali, ali, parece que controlaram. Deus abençoe que tenham conseguido. Mas por pouco, hein, rapaz. Olha, já estava encostadinho no eucalipto já, ó. Se passa para o lado de cá ali no eucalipto, vixi. Aí pronto. Aí ninguém apagava mais. Olha só, pessoal. Aqui parece que controlaram, né. Agora eu estou vendo um foco lá, ó. Olha lá, um fogo lá longe, ó. E é assim, pessoal. Eles vêm... Parece que controlou, né. Aí eles vão cuidar no outro canto lá. Aí quando pensa que não, aqui a labareda começa de novo, ó. Ainda bem que, graças a Deus, o vento parou, ó. Agora acho que já é umas 5 e meia da tarde, quase 6 horas. O sol já está quase se pondo. É quase 6 horas já. Que sufoco, rapaz, pessoal. Que sufoco. E esses trator vieram de longe, pessoal. Porque a usina, ela é longe daqui, muito longe. Pois é, pessoal. Agora eu preciso ficar atento aí, né. Por mais que eles controlem ali. Mas eu tenho que ficar atento, prestando atenção, né. De noite, tem que dar uma olhada. Porque, de repente, começa um fogo lá de novo, né. Aí eu tenho que vir e abrir a porteira ali para as vacas saírem. Olha só como é que estão esses pastos aqui, ó. Olha só. Caiu uma faísca aqui, Deus do livre. Maior perigo do mundo. Beleza, pessoal? Caso começar o fogo de novo aí, se der mais algum problema, eu mostro para vocês, tá. Mas, se já acabou ali, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Aí, qualquer coisa, eu volto aí de novo, tá. Mas, pessoal, essa época do ano, a gente precisa tomar muito cuidado. Para quem fuma, olha onde joga a bituca do cigarro. Toma cuidado. Joga a bituca. Pisa em cima. Certifique-se de que ela realmente apagou. Toma muito cuidado, gente. Muito perigoso. Olha o trabalhão que dá. E o prejuízo que isso causa, né. Então, precisamos tomar muito cuidado, pessoal. As coisas já não estão fáceis, né. E ainda acontece uma dessa. Tá bom, pessoal? Abraço. Fique todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.